Oi meninas, tudo bem? Hoje vou dar algumas dicas. Na verdade, eu pesquisei a opinião de alguns cabeleireiros tops no assunto que vocês já devem ter lido aí no título do vídeo, franjas, para você, amiga, que está afim de mudar o visual com a feminina franja. Eu acho digno, acho chique, se eu tivesse o cabelo liso, eu teria franjinha, mas fazer escova todo dia pra ter franjinha me desanima. Mas você, amiga, que quer fazer sua franjinha, conheça hoje a franja ideal para você. Rosto quadrado. Segundo o cabeleireiro Rodrigo Sintra, do programa Esquadrão da Moda, a ideia, neste caso, é sua visual maxilar. O que ele diz? De preferência, as franjas mais curtas no centro e com as laterais alongadas, como se fosse uma franja arredondada. Só que nas laterais, ela vem com biquinho. Franjas laterais também caem muito bem com o formato de rosto quadrado, por fechar a testa e o maxilar. Rosto oval. Neste caso, Rodrigo diz que vale tudo. Esse formato de rosto é mais versátil. Ele permite franja lateral maior, franja mais marcada nos olhos, franja toda desfiada e moderna, franjas mais curtas no meio da testa. Vale tudo. Rosto redondo. Quem tem o rosto redondo deve tomar alguns cuidados na hora de escolher a franja, segundo Rodrigo. Mulheres com rostos arredondados devem dar preferência para franjas mais longas, que ficam na altura entre o nariz e a boca. A ideia é usar aquela franjona lateral, que dá volume na parte superior e que afina o rosto. Triângulo invertido. O triângulo invertido se caracteriza pela testa mais larga e o queixo protuso e fino. As franjas retas na altura das sobrancelhas e os cortes mais curtos na parte da frente valorizam esse formato de rosto. Abusa das camadas e das ondas para aparentar que o rosto é mais largo na região do queixo. O repicado da frente deve começar na altura da mandíbula. Esse tipo de rosto deve evitar os cortes mais compridos na frente, pois eles destacam ainda mais o queixo. Dicas segundo Rodrigo Sintra. Então, meninas, espero que esse pequeno tutorial sobre franjas tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha para mim, compartilhe e inscreva-se no canal. Fiquem com Deus, até a próxima. Beijos!